também das teleconsultorias e sugerissem temas para as nossas próximas webs, as webs do ano que vem. A nossa palestra de hoje é intitulada Insulinoterapia, papel do médico da família e será ministrada pelo professor Adilson Lamonier Filho. Ele é professor também da UFIS, mestre em endocrinologia. Então, de antemão, eu queria agradecer você, Adilson, pela sua contribuição, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Vocês já sabem que qualquer dúvida, qualquer contribuição, vocês podem enviar pelo chat. Então, passo a palavra para o doutor Adilson para que ele possa iniciar a sua palestra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Karina para discutirmos um pouco sobre a Insulinoterapia no âmbito da atenção básica de saúde. Muito bem. Bom, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo são portadores de diabetes tipo 2. E desses 300 milhões, 4,6 milhões aproximadamente vão morrer anualmente em decorrência do diabetes. 80% ou 85% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2. E qual a importância do médico de família nesse cenário todo aqui? 70% desses pacientes encontram-se na atenção primária à saúde. Então, a grande maioria desses pacientes serão atendidas pelo médico da família, e apenas uma pequena porção deles será acompanhada pelo especialista. E quase que metade desses pacientes necessitarão de Insulinoterapia em algum momento da sua vida. Então, dos 70%, 2% dos pacientes diabetos acompanhados na atenção primária, metade deles vão necessitar de insulinoterapia. Daí a importância do médico da família na insulinização do paciente com diabetes mellitus tipo 2. Bom, diabetes mellitus é uma doença multifatorial, concorre para a gênese da doença os fatores genéticos e fatores ambientais. Fatores genéticos nós não temos como intervir na grande maioria deles, mas os fatores ambientais são fatores modificáveis e o nosso papel como médico, como fatores da saúde, é justamente tentar modificar esses fatores ambientais. Diabetes tipo 2, ele consiste em uma resistência à ação da insulina com um defeito secretório progressivo da célula da ilota pancreática, da célula beta. Até há pouco tempo, considerava-se que o diabetes tipo 2 era uma doença... ...essa de resistência insulínica. Hoje nós já sabemos que, além da resistência, que realmente é o cerne da questão, existe uma disfunção progressiva, existe um defeito secretório pancreático na etiologia do diabetes tipo 2. Bom, quais são os benefícios da insulinoterapia, então, no tratamento do paciente diabético tipo 2? Insulinoterapia, a gente tem o maior estudo que foi feito em diabetes, que é o KPDES, ele mostrou uma redução em 25% das complicações microvasculares e em 16% das complicações macrovasculares do diabetes quando introduzida a insulinoterapia. Redução em torno de 25%, um quarto do risco cardiovascular no diabético idoso e a redução de 45% no risco vascular nos adultos jovens com diabetes tipo 2. Ainda nos pacientes idosos, a gente nota que, após a introdução da insulinoterapia, ocorre uma diminuição da diurese osmótica, diminuição do risco de fraturas por queda, diminuição da incidência de demência, de neuropatia e de sarcopenia associada ao diabetes no paciente idoso. Bom, dado essa diminuição de imorbe e mortalidade, torna-se importante que todos os médicos, todos os clínicos saibam manejar a insulina, saibam adequadamente ajustar as doses de insulina dos pacientes diabéticos tipo 2. Bom, quais são os desafios da insulinoterapia que nós observamos? Apenas 26% dos pacientes, um quarto deles, tem um controle glicêmico adequado. Os outros três quartos praticamente estão descontrolados do ponto de vista glicêmico. Existe uma relutância muito grande dos médicos em introduzir insulina no paciente diabético tipo 2 e também do outro lado existe uma resistência muito grande dos pacientes ao uso da insulina. Quais são as principais dificuldades que nós médicos encontramos? A gente relata uma escassez de recursos, o paciente insulinizado é um paciente que precisa ser monitorado. Então existe uma escassez de recursos, isso é notório, para monitorar esse paciente, para acompanhar todos esses pacientes que estão em uso de insulina. Além disso, o tempo dispendido para educar o paciente é um tempo grande. Educação é uma coisa que nos toma muito tempo. E também é uma das dificuldades que nós temos na insulinização do paciente diabético tipo 2. Agora, o maior problema, o maior desafio que nós temos é vencer o preconceito de nós considerarmos que a insulinização seria o último recurso disponível para esse paciente. Na verdade, não é isso. A insulinização é mais uma etapa do tratamento do diabetes, não o último recurso que nós temos disponível. Então o maior desafio nosso hoje é vencermos esse preconceito, eu diria, de considerarmos que chegamos ao fim da linha quando precisamos insulinizar um paciente diabético tipo 2. Com relação ao paciente, apenas 30% dos pacientes, quando introduzimos a insulina, aderem ao seu uso. Quais são as justificativas pela não aderência dos pacientes, da grande maioria dos nossos pacientes à insulina em terapia? 25% deles relatam que tem uma dificuldade de uma mudança de estilo de vida, uma nova adaptação ao estilo de vida, por ter que tomar insulina uma, duas ou três vezes ao dia, por ter que ter horários de refeições controlados. 13% tem fobia de injeções. 9% relatam um impacto negativo da insulina em terapia no trabalho, uma vez que pode ser necessário duas ou mais aplicações ao dia. Em torno de 9% também estão insatisfeitos com o uso prolongado da medicação, na maioria das vezes um uso contínuo a partir de um determinado momento. 6% relatam que a insulina em terapia é inconveniente e 6% não estão convictos sobre a necessidade do uso de insulina para o bom controle do diabetes. Entre aqueles pacientes, entre os 70% dos pacientes que não aderem à insulina em terapia, 47% deles julgam que a insulina não é necessária ao seu tratamento e julgam que ela é, na verdade, um castigo por eles terem feito uma dieta mal feita, não terem praticado algum tipo de atividade física, não terem usado o medicamento de maneira correta nos anos anteriores. Então a insulina, na visão do paciente, de quase metade deles, a insulina, na verdade, é um castigo que nós estamos impondo pelo não controle ou pelo mau controle durante os anos anteriores. 35% dos pacientes que não aderem ao uso da insulina acreditam que ela é maléfica. 20% deles acreditam que a insulina é a causa da cegueira, 32% acreditam que a insulina é a causa da falência renal, 15% acreditam que a insulina que leva às amputações, infarto e acidente vascular cerebral em 19%, e 35% acreditam que a insulina é a causa da morte prematura. A maioria deles não atribuem esses insucessos ao descontrole, ao mau controle do diabetes. Eles atribuem esse insucesso à insulina e terapia. Então nós temos que vencer, na verdade, esse conceito que existe de que a insulina, da nossa parte, seria o fim da linha, e da parte do paciente seria uma coisa maléfica, uma coisa que estaria antecipando o final da vida, ou antecipando alguma complicação. Isso, na verdade, é o... A verdade, na verdade, é que o alcance das metas glicêmicas é que vai levar à prevenção das complicações da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então nós temos o desafio de tirar, acabar com esse mito de que a insulina seria uma coisa ruim e que a insulina é mais uma etapa necessária para alcançarmos as metas glicêmicas do nosso paciente e assim prevenirmos complicações e aumentarmos a sobrevida e a qualidade de vida. Então o nosso papel fundamental é sermos educadores em diabetes. A educação no diabetes tem como objetivo estimular os hábitos saudáveis de vida, tanto alimentares quanto de atividade física, compreender a ação dos medicamentos e da insulina, incentivar o paciente e ensiná-lo a monitorar a glicemia em nível domiciliar, ensiná-lo a aplicar adequadamente a insulina, desenvolver comportamentos para evitar o risco das complicações agudas e crônicas da insulina-terapia, orientar o paciente na resolução de problemas, o nosso principal problema relacionado à insulina-terapia seria a hipoglicemia, então o paciente precisa estar orientado como agir num momento de hipoglicemia e manter um equilíbrio emocional para conviver bem com o diabetes a partir do momento que ele vai ter que tomar uma ou duas ou três ou mais agulhadas ao dia para a aplicação da insulina. Então o nosso objetivo, além de prescrever, é o objetivo de sermos, nós temos o objetivo de sermos educadores em diabetes. A gente precisa para isso mudar um paradigma que a gente observa hoje na lida do paciente diabético. A gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem várias disciplinas, vários especialistas de áreas diferentes centrados no paciente, nós precisamos que essa equipe passe a ser uma equipe interdisciplinar, onde além de estarmos centrados no paciente, nós precisamos ter contato interdisciplinar entre os profissionais da equipe para que a gente consiga chegar na melhor maneira de ajustar a insulina desses pacientes de uma maneira que seja mais adequada para todos eles. Então, quando nós lidamos com a insulinização, nós precisamos que essa equipe se reúna periodicamente para discutir as questões, os desafios, as dúvidas, para um transmitir experiências aos outros, o que foi positivo, o que está sendo negativo, e só assim a gente vai conseguir um melhor controle do paciente, uma melhor educação do nosso paciente diabético, usuário de insulina. Ainda em relação à educação no diabetes, a gente precisa, diretamente ligado ao paciente, ensiná-lo a praticar mais, ao invés de falarmos apenas com ele. Quando a gente tem alguns estudos mostrando que apenas a orientação médica, o paciente grava apenas 10% do que foi informado. Ao passo que se ele for instruído a aplicar a insulina, a praticar, a dosar, a conversar com outras pessoas, essa retenção de informação passa para 70% daquela informação toda que está sendo transmitida. Então, quando a gente está falando em educação, não é apenas orientar o paciente na mesa do consultório, é realmente trabalhar em equipe, colocá-lo para praticar, colocá-lo para discutir os seus conceitos com outras pessoas do mesmo nível, com outras pessoas da equipe, para que, no final das contas, ele consiga fazer essa melhor adaptação à insulina-terapia. Bom, quais são as metas de controle do diabetes tipo 2? A meta de hemoglobina glicada para a gente seria 7%, a meta de glicemia de jejum até 130% e a meta de glicemia pós-prandial até 180mg por decilitro. Esses são os alvos que nós temos que perseguir com o nosso paciente diabético. E a insulinização vai depender de nós estarmos atingindo ou não essas determinadas metas. Como alcançar essas metas, então? Nós vamos alcançá-la através da mudança do estilo de vida do paciente, estimulando a perda de peso, uma dieta hipoglicídica, atividade física regular durante pelo menos uns 150 minutos de uma atividade moderada por semana, abandonar o tabagismo e a partir do tratamento medicamentoso, com a otimização do tratamento com os hipoglicemiantes orais e com a insulinização numa segunda, numa terceira etapa de tratamento do paciente diabético. Quando iniciar, então, a insulina? Qual é o momento oportuno para começarmos a insulina e terapia no paciente diabético tipo 2? Os critérios que a Sociedade Brasileira de Diabetes preconizam para início de insulina são o paciente que esteja com a hemoglobina glicada fora dos alvos, fora das metas, a despeito de um tratamento com hipoglicemia antioral, com dois ou três agentes hipoglicemiantes orais, aquele paciente que tem uma hiperglicemia severa ao diagnóstico, ao primeiro contato com a equipe médica, uma hiperglicemia acima de 300mg por decilitro, o paciente que está com uma urgência diabética, que seria uma descompensação aguda do quadro, uma cetoacidose diabética com um estado hiperosmolar não cetótico, esse paciente tem indicação de hospitalização, naquele paciente também com um quadro de hiperglicemia e sinal de catabolismo por ocasião do diagnóstico do diabetes, aquele paciente diabético que está perdendo peso muito rapidamente como um sinal clássico do hipoinsulinismo. E a paciente diabética tipo 2 que engravida é recomendável a suspensão dos hipoglicemiantes orais e início de insulina terapia. Na grande maioria das vezes vai ser essa primeira situação aqui que a gente vai ter que lidar ao iniciar a insulina terapia para o paciente diabético tipo 2. Bom, então aquela primeira situação, o paciente tem uma glicemia alterada, com sintomas leves ou ausentes de descompensação diabética e não tem nenhuma outra doença aguda concomitante. Primeira etapa aqui vai ser modificação do estilo de vida do paciente, associada à metformina como primeira droga de escolha para o tratamento do diabetes tipo 2 e chegarmos até a dose efetiva da metformina, que seria acima de 1,5 a 2 gramas por dia de metformina. Nessa primeira etapa, se não atingirmos o alvo de hemoglobina glicada do paciente, até 7%, vamos iniciar um segundo hipoglicemia antioral, segundo medicamento antidiabético oral. Reavaliamos esse paciente em 4 a 6 semanas. Se ainda não atingirmos a meta de hemoglobina glicada de 7%, aí a terceira etapa aqui do tratamento já seria a insulinização. Então essa é a situação mais frequente que nós vamos observar na prática clínica. Aquele paciente que já está usando um hipoglicemiante, não controlou o diabetes, a gente precisa entrar com um segundo hipoglicemiante, mesmo assim não obtivemos um controle adequado, num terceiro momento nós vamos insulinizar este paciente diabético. A outra situação é aquele paciente que tem uma hiperglicemia com sintomas de hipoinsulinemia. Então o paciente com glicemia aumentada, acima de 300, com uma perda importante de peso, pode ter sintomas de diabetes, polidipsia, poliúria, nictúria. Nesse paciente é indicação de iniciarmos imediatamente a insulinoterapia. Porque esse paciente, se ele tiver um estresse metabólico, um estresse orgânico grande, de qualquer natureza que seja, esse paciente pode abrir um quadro de cetoacidose ou pode abrir um quadro de estado hiperosmolar não cetótico. Então nessa situação, paciente diabético, grave, com hipoglicemia acima de 300 e com sintoma de hipoinsulinemia, indicação de insulinizar precocemente no primeiro momento do paciente. A terceira situação seria aquele paciente que já apresenta um quadro agudo de uma urgência diabética, uma cetoacidose ou um estado hiperosmolar não cetótico. Geralmente, esse paciente é um paciente previamente tratado, que abandonou a medicação ou que já era insulinizado, interrompeu o uso da insulina. Esse paciente já é um paciente que tem que ser abordado em nível hospitalar, insulinização venosa, hidratação venosa rigorosa, e depois ele retornará ao ambulatório, ao nível primário de atenção, para ser tratado, abordado, como nas duas situações anteriores. O passo mais frequente, então, vai ser aquele paciente que já está em tratamento e que realmente não atingimos um controle adequado. Quando nós falamos em insulinização, nós temos que ter na mente como que funciona a secreção fisiológica de insulina e o objetivo da insulinização é justamente mimetizarmos essa secreção fisiológica que nós observamos ao longo do dia. Então, nesse gráfico aqui, na curva amarela, mostra para a gente a secreção fisiológica de insulina de vida normal. Então, de manhã cedo, quando nós tomamos o café da manhã, nós produzimos uma quantidade maior de insulina, induzida pela hiperglicemia do café da manhã. Na hora do almoço, nós temos um segundo pico de hiperinsulinemia induzida pela hiperglicemia do almoço. E no jantar, temos o terceiro pico principal de hiperinsulinemia induzido, obviamente, pela alimentação também. E, além disso, nós produzimos, durante as 24 horas, uma insulinemia contínua, que é a insulinemia que nós consideramos insulina basal. Para mantermos aquela normoglicemia durante o período interprandial, durante o período de jejum. O objetivo nosso, ao insulinizar um paciente, é mimetizar o que acontece fisiologicamente. Então, nessa linha roxa aqui no meio, nós observamos o objetivo nosso, seria manter uma dose basal de insulina. E essa linha verde que acompanha as refeições, seria uma dose prandial de insulina, que seria o ideal fazermos esse tipo de insulinização na grande maioria dos nossos pacientes. Infelizmente, isso não é possível para a nossa grande maioria, para a nossa realidade. Bom, ainda com relação à insulinoterapia, a gente precisa, obviamente, ao iniciar a insulina, conhecer o perfil de ação de cada insulina que nós temos disponíveis no mercado. Nós temos insulinas de ação lenta, nós temos insulinas de ação intermediária, e nós temos insulinas de ação rápida ou ultra rápida. As insulinas de ação lenta, são a insulina glargina, que tem um tempo de ação de 24 horas, essa curva de baixo, a curva vermelha, e a insulina detemir, que tem um tempo de ação entre 12 a 20 horas. Então, esses dois tipos de insulina, elas mantêm uma insulina emia basal praticamente ao longo das 24 horas, sem fazer picos de insulina emia muito importantes. Com isso, elas podem ser administradas em uma única tomada diária. Com relação ainda ao tempo de ação, nós temos a insulina de ação intermediária, que é a insulina NPH, que tem um tempo de ação em torno de 13 a 16 horas, com um pico de ação em torno de 6 a 8 horas. Então, após a administração da insulina NPH, nós teremos um pico de ação de efeito por volta da sexta hora e um término de ação em até 16 horas. Com isso, se nós quisermos mantermos uma insulinemia contínua basal, a gente precisa aplicar pelo menos duas tomadas de insulina NPH para mantermos aquela insulinemia das 24 horas, uma vez que o tempo de ação não abrange as 24 horas. Com relação às insulinas prandiais, nós temos a insulina regular, que tem um tempo de ação em torno de 6 a 8 horas, com um pico de ação por volta de 2 horas. E temos as insulinas ultra rápidas, que são a insulina asparte, a lispro e a glulisina, que tem um tempo de ação curto, em torno de 2 a 5 horas, com um pico de ação em torno de 20 a 30 minutos. Então, se pudermos escolher a insulina ideal, o esquema de insulinização ideal seria uma insulina ultra lenta, uma glargina ou a determi associada a uma insulina ultra rápida, uma asparagina, a lispro e a glulisina. Não é o que a gente tem disponível para a grande maioria dos pacientes diabéticos no âmbito do SUS. No âmbito do SUS, nós vamos ter que aprender a lidar com a insulina regular e com a insulina NPH. Bom, qual o melhor esquema, então, para iniciarmos a insulinização do nosso paciente? O melhor esquema é aquele que seja mais simples para o paciente compreender. E aquele que também respeite as características do paciente, as características alimentares, as condições de trabalho. Então, esse é o desafio, adaptarmos o esquema de insulina ao estilo de vida de cada um paciente. Em 2007, foi publicado no periódico Diabetes Care, o esquema que foi considerado pelos médicos como o esquema ideal para iniciarmos a insulinização do paciente diabético tipo 2. Então, inicialmente, preconiza-se o uso de uma insulina NPH antes de dormir. Qual é a lógica disso aqui? A gente mantém esse paciente com nível glicêmico mais baixo durante a noite, ele vai acordar o dia com nível glicêmico mais baixo e, a partir daí, os hipoglicemia anti-orais vão mantê-lo normo glicêmico ao longo do restante do dia. Então, inicialmente, a primeira etapa de insulinização seria uma insulinização basal antes de dormir, também conhecida como bedtime, com insulina NPH. Alguns pacientes necessitarão uma dose maior de insulina do que essa insulina bedtime. Então, na segunda etapa de insulinização, a gente considera que é a insulinização basal plus, que seria uma insulinização ampliada basal. Então, a gente vai utilizar uma dose, duas tomadas diárias, uma dose pela manhã e uma dose à noite para cobrirmos melhor as 24 horas de insulina basal do paciente. E a terceira etapa de insulinização do paciente diabético seria a insulinização basal bolos, que significa a gente dar duas ou mais doses de insulina basal e uma, duas ou três doses de insulina prandiais, que seriam a insulina NPH basal e a insulina regular, a insulina prandial utilizada nesse esquema aqui. Bom, então como que nós vamos começar essa insulinização? Primeiro que o paciente que já está em otimização do tratamento clínico, mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, uso de pelo menos dois hipoglicêmias anti-orais, não conseguimos atingir a meta glicêmica desse paciente. Então vamos iniciar a insulinização antes de dormir. Insulina NPH, 10 unidades, ou 0,2 unidades por quilo dia. Esse paciente vai monitorizar sua glicemia de jejum a cada três dias e nós vamos aumentar em duas unidades esse esquema a cada três dias, até que ele atinja uma glicemia de jejum menor do que 100 e uma hemoglobina glicada menor do que 7. Mantemos os hipoglicemiantes orais, o objetivo nosso aqui quando fazemos a insulinização noturna é abaixar a glicemia do paciente durante a noite e deixar os hipoglicemiantes orais continuarem a manter o norma glicêmica durante o dia. Caso esse paciente apresente um quadro de hipoglicemia, reduzimos em 10% a dose total de insulina ou em quatro unidades, se quisermos ter um valor fixo para minimizarmos o risco de uma nova hipoglicemia. Bom, se tiver resolvido o problema nessa situação, mantemos a insulina bad time com os hipoglicemiantes orais. Se mesmo assim o paciente não atingir um controle glicêmico adequado em cerca de três meses, vamos partir para a segunda etapa de insulinização que seria a insulinização basal ampliada, ou basal plus, que seria a NPH em duas tomadas diárias. Numa dose de 0,5 a 1 unidade por quilo dia, fracionada em dois terços da dose antes do café da manhã e um terço da dose à noite antes do jantar ou antes de o paciente dormir. Então, nesse segundo momento de insulinização, nós ainda mantemos os hipoglicemiantes orais e associamos um esquema ampliado de insulina basal. E a nossa terceira etapa de insulinização seria aquela insulinização que a gente considera insulinização plena, ou basal bolos. É uma insulina basal contínua, NPH, mais uma insulina prandial, que no nosso caso aqui utilizamos a insulina regular. Esse esquema vai ser utilizado quando o esquema basal ampliado não for mais suficiente para manter o paciente normoglicêmico. Quando a gente tiver que usar uma dose de insulina acima de 1 unidade por quilograma por dia para o paciente, para diminuirmos o risco de uma hipoglicemia, então nesse esquema a gente vai associar a insulina regular, 0,1 unidade por quilo dia, fracionada antes das refeições. Nós subtraímos essa dose de insulina regular daquela dose basal de insulina NPH. E mantemos os dois terços de insulina basal e um terço de insulina... Desculpa, mantemos dois terços de insulina basal e um terço de insulina prandial. Então no terceiro momento, além de mantermos aquele esquema basal de insulina, vamos introduzir 0,1 unidade por quilo dia de insulina regular. Esse esquema tem que ser individualizado para cada paciente. A insulina regular é uma insulina que vai ser variável de acordo com a quantidade de carboidrato que o paciente come em cada refeição. Então a gente procura não utilizar doses fixas de insulina regular para o paciente, uma vez que o café da manhã pode ser diferente do café da manhã do dia seguinte. E nesse momento também vamos optar pela suspensão do secretagogos, uma vez que a gente está optando pela insulinização plena, não faz sentido mais eu manter um medicamento que vai estimular a secreção pancreática de insulina se eu estou considerando que o paciente já está em falência pancreática que necessita de insulinização de insulina basal e de insulina prantial. E vamos manter os sensibilizantes, a metformina ou uma glitazona se for o caso, uma vez que o sensibilizante melhora a ação da insulina e nos possibilita utilizar uma dose menor de insulina para mantermos o paciente normoglicêmico. Aqui chegou o momento de encaminharmos o nosso paciente diabético tipo 2 em insulina terapia ao especialista. Nessa etapa aqui de insulinização, aqui acontecem as variabilidades glicêmicas, as dificuldades para ajuste de dose. Então esse seria o limite, talvez, para abordarmos o nosso paciente na atenção primária e transferirmos o mesmo para a atenção secundária. Então na hora que nós precisamos utilizar insulina basal bolos, recomendamos que esse esquema já seja ajustado pelo próprio especialista endocrinologista no caso. Bom, então aqui mostrando aquela curva ideal de insulinização, mantemos uma insulina basal, contínua ao longo das 24 horas, com uma insulina prantial que funciona em torno de 2 a 4 horas, que seria a insulina ultra rápida. Aqui a gente tem um demonstrativo de uma insulinização basal com a insulina NPH em duas tomadas, uma tomada no café da manhã que vai fazer um pico de ação por volta do horário do almoço e uma tomada à noite, no jantar, que vai fazer um pico de ação mais ou menos no meio da madrugada do paciente. Então esse paciente, quando a gente faz duas aplicações de insulina NPH, ele tem um maior risco de fazer hipoglicemias justamente nos horários de pico de ação dessa insulina NPH. Uma outra situação que nós temos que levar em consideração ao insulinizarmos o nosso paciente diabético tipo 2. E aqui a gente tem um gráfico esquemático mostrando como que acontece essa insulinização com o esquema de NPH e regular a insulinização plena ou insulinização basal bolos. Nessa linha de cima seria a insulinemia de um indivíduo normal e nessa linha de baixo como que a gente consegue mimetizar essa insulinemia com a utilização de insulinas NPH e insulina regular. NPH fracionada em dois terços pela manhã e um terço à noite e a insulina regular nessa situação aqui em duas tomadas diárias, uma no café da manhã e uma no jantar. Então não fica exatamente igual a curva de insulinemia ideal mas se aproxima bastante ao nosso alvo aqui de insulinização. Bom, quanto aos sítios de aplicação, o paciente precisa ser orientado os locais específicos para aplicação da insulina nós temos a região abdominal, região anterior e lateral da coxa região posterior do braço e a superior externa das nádegas. E é importante orientarmos ao paciente que sempre faça um rodízio de cada sítio de aplicação, uma vez que aplicações repetidas no mesmo sítio podem induzir uma lipodistrofia e essa lipodistrofia vai diminuir a absorção local da insulina, com consequente diminuição do efeito da mesma. Importante o paciente insulinizado, que ele seja monitorado. Então o paciente deve ser instruído à realização da monitorização glicêmica domiciliar. A cada três meses recomenda-se a dosagem da hemoglobina glicada que é o melhor parâmetro laboratorial para avaliarmos o controle do diabético a longo prazo. E a monitorização glicêmica capilar domiciliar, que é chamado de mapa glicêmico. Como que a gente instrui o paciente? Naquele paciente com esquema basal, esquema noturno de insulina, diariamente é recomendado que ele faça uma glicemia em jejum. E esporadicamente uma glicemia pós-prandial. Então o paciente usando uma dose noturna só de insulina, a cada manhã ele dosar a glicemia de jejum e eventualmente uma glicemia pós-prandial. Naquele paciente com insulinização basal ampliada ou basal plus, usando duas doses de insulina NPH, duas doses basais de insulina, é recomendável que ele faça diariamente antes de cada tomada. Então antes da tomada matinal e antes da tomada noturna de insulina, que ele monitorize a sua glicemia capilar. E frequentemente, pelo menos umas três vezes na semana, uma glicemia pós-prandial. E naquela terceira etapa, que seria a insulinização plena, recomenda-se que o paciente monitorize antes de cada tomada e duas horas após cada refeição a glicemia capilar. Então paciente com esquema basal, monitorização diária da glicemia de jejum, paciente com esquema basal ampliado, monitorização diária antes de cada tomada e no paciente com insulinização plena, monitorizar diariamente antes de cada tomada e duas horas após cada refeição, que seriam seis medidas diárias. Quais são as principais complicações na insulina e terapia do diabetes tipo 2? A principal dela é a hipoglicemia, são as hipoglicemias. As hipoglicemias estão relacionadas principalmente aos atrasos nas refeições e menos frequentemente ao uso de dose suprafisiológica, dose elevada de insulina. A grande maioria dos pacientes com hipoglicemia, os episódios são decorrentes de atrasos nas refeições. O paciente que é insulinizado, ele precisa ter horários mais rígidos, mais rigorosos para se alimentar, uma vez que o tempo de ação de insulina começa a partir do momento que ele aplicou. Então, cada refeição tem que ser programada para que no pico de ação daquela insulina o paciente não esteja em estado de jejum. No caso de uma hipoglicemia leve a moderada, naquele paciente que esteja consciente, recomenda-se o uso de 15 a 20 gramas de glicose, mais ou menos 200 ml, um copo de suco de frutas ou um copo de leite, e que ele antecipe a próxima refeição. Naqueles pacientes com hipoglicemia grave, naquele paciente que esteja torporoso, recomenda-se o uso de glicose hipertônica intravenosa, seguida de soro glicosado, até que esse paciente retome seu nível de consciência pleno. Também é recomendável a mudança do estilo de vida desse paciente, principalmente no tocante aos horários das refeições, e que ele faça uma monitorização rigorosa dos níveis de glicemia capilar, para que o ajuste da insulina seja mais preciso na sua próxima avaliação. A segunda complicação da insulina-terapia é o ganho de peso. A insulina é fator de crescimento, então a insulina transforma energia em gordura. Então, uma das complicações do tratamento do diabetes tipo 2 com a insulina é que justamente o paciente começa a aumentar o peso, um ganho de gordura, quanto maior o ganho de gordura, maior a resistência insulínica, maior a resistência insulínica, mais difícil será o controle do diabético tipo 2. Como podemos prevenir? Através de dieta, através de exercício físico. Então, uma dieta hipocalórica e a prática de atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade por semana, é o que é recomendável pelas diretrizes atuais. Bom, para a gente otimizar, então, o tratamento do paciente diabético tipo 2, nós vamos chegar no tratamento farmacológico, com pelo menos 2 hipoglissementes orais em doses otimizadas e o tratamento não farmacológico com dieta e atividade física. Se não obtivermos o controle adequado, próxima etapa, insulinização basal. 10 unidades antes de dormir de insulina NPH ou 0,2 unidades por quilo dia antes de dormir. Na segunda etapa de insulinização, no caso da falência dessa insulinização bad time, vamos passar pela insulinização basal ampliada, que seria 0,5 a 1 unidade por quilo dia, em duas tomadas diárias, fracionadas em 2 terços da dose pela manhã e 1 terço da noite. O objetivo de darmos uma dose maior da insulina pela manhã é porque cerca de 6 a 8 horas depois vai acontecer o pico de ação dessa insulina, obviamente na hora que o paciente estará acordado, um pouco depois do horário do almoço. Então isso diminui o risco dele fazer uma hipoglicemia grave durante a noite. E mantemos essa dose menor durante a noite, porque esse paciente vai passar um período de 6 a 8 horas em jejum, na grande maioria das vezes. Se ainda nesse esquema de insulina não conseguimos um controle adequado, aí sim vamos passar para a terceira etapa, que seria a insulinização plena, insulina basal NPH, mais uma insulina prandial, que seria a insulina regular. 2 terços da insulina basal, fracionadas ainda em 2 terços pela manhã e 1 terço à noite. E 1 terço da insulina prandial, que será fracionada nas três refeições principais diárias. Para nós finalizarmos a nossa discussão, um exemplo clínico do que acontece na nossa prática. Então uma mulher de 58 anos, diabética a 12, com obesidade grau 1, sedentária, em uso de metformina 850mg em 3 tomadas diárias, glimepirida 2mg em 1 tomada diária, com uma glicemia de jejum de 228, uma pós-prandial de 337mg por decilitro e uma hemogomina glicada de 9,6. Conduta inicial dessa paciente é otimizar medidas não farmacológicas, mudança do estilo de vida, dieta hipoglicídica, hipocalórica e atividade física e otimizar o tratamento farmacológico com uma dose plena da glimepirida para 6mg dia. Em torno de 4, de 6 a 9 semanas, nós vamos reavaliar essa paciente. Então após 3 meses de otimização do tratamento clínico, a paciente perdeu 2 pesos, mas ela ainda encontra-se com níveis glicêmicos acima das metas. Então a glicemia de jejum dela está em 168, uma pós-prandial de 233mg e uma hemoglobina glicada de 8,9%. Então praticamente todos os níveis acima dos alvos necessários. A conduta nessa etapa então seria a insulinização noturna, a insulinização bad time com 10 unidades de insulina NPH, mantendo a dose dos hipoglicemiantes orais em curso. Após 3 meses, nós reavaliamos a nossa paciente e ela continua mantendo o peso e apresenta agora uma glicemia de jejum de 102, uma pós-prandial de 189 e uma hemoglobina glicada de 7,6. Então, a glicemia de jejum já entrou dentro dos níveis, dentro das metas, a pós-prandial ainda continua acima e a hemoglobina glicada ainda continua acima. Então a conduta nessa terceira etapa seria a insulinização basal ampliada da paciente. Não precisamos ter medo de insulinizar um paciente insulina basal ampliada numa etapa dessa. O objetivo nosso que vai mudar o desfecho do diabetes é realmente o controle adequado, é atingir as metas de alvo para a gente no controle do diabetes. Então nessa etapa foi introduzida a insulina NPH em dose ampliada, então 24 unidades antes do café da manhã e 12 unidades antes do jantar e mantidos os hipoglicemiantes orais. Na próxima avaliação dessa paciente, ela mantém ainda o peso e agora ela entrou dentro dos alvos de glicemia de jejum, 97mg por decilitro, glicemia pós-prandial de 149 e a hemoglobina glicada abaixo de 7, no caso aqui em 6,7%. Então em três consultas de seguimento, nós conseguimos trazer o paciente diabético descompensado para um paciente dentro dos alvos de normalidade e a partir desse momento o risco cardiometabólico dessa paciente passa a ser o risco de uma equivalente ao da população em geral. Então nessa etapa aqui, a conduta foi manter a dose de insulina da paciente em 24 unidades de NPH pela manhã e 12 unidades no jantar e manter os hipoglicemiantes orais nas doses habitualmente usadas até o momento. Eu acho que nós encerramos por aqui, eu quero agradecer a participação de todos e estamos abertos agora a alguns questionamentos. não? Não é? Não. Desculpa, eu não ouvi a última frase. A glargina não está em desulto devido a grande chance de indução de hipoglicemia? O assistente social, na verdade, é uma das pessoas que estão envolvidas no fornecimento dos insumos necessários, do recrutamento desses pacientes para virem frequentar as reuniões, para virem frequentar as unidades de saúde, os centros de treinamento de diabetes. Então, a assistência social, a participação da assistência social na equipe tem justamente esse papel, que é justamente trazer o paciente no contexto da casa dele para o contexto da unidade, do centro de saúde. Não, pelo contrário. A insulina glargina é a que menos risco de hipoglicemia causa no paciente, uma vez que ela não tem um pico de ação diária. A insulina glargina tem uma concentração diária praticamente homogênea durante as 24 horas. Então, de todas as insulinas basais disponíveis, a glargina é a que menos risco de hipoglicemia tem. O problema é que a insulina glargina ainda não é liberada no âmbito do SUS para a utilização primária no diabético tipo 2. Ela está liberada para o diabético tipo 1 e naquele paciente diabético tipo 2, que já chegou na terceira etapa de insulinização e a gente não conseguiu um controle glicêmico adequado, com uma utilização de insulina NPH em duas tomadas diárias, mais a insulina prandial, que seria regular no nosso caso, ou naquele paciente que tem uma variabilidade glicêmica muito grande, aquele paciente que alterna a hiperglicemia com hipoglicemias frequentes. Então, a glargina, por ela ter menos risco de hipoglicemia, ela está indicada nessa situação, mas não como insulina primária para o diabético tipo 2. Sim, sim, ela está disponível em qualquer farmácia. Claro que pode. Se o paciente está usando três hipoglicemiantes orais de mecanismos de ação diferentes e não está controlado, a próxima etapa seria a insulina. Na verdade, as diretrizes da sociedade brasileira, da sociedade americana de diabetes, elas recomendam que a insulina terapia seja iniciada a partir do segundo hipoglicemante oral ou de um terceiro hipoglicemante oral. Nada impede que possa ser tentado o tratamento clínico com três drogas de mecanismos diferentes, obviamente. Mas se esse controle não foi conseguido, é pertinente que seja utilizado a insulina terapia. Não existe a necessidade de suspender uma das três drogas, uma vez que o paciente está usando medicamentos com mecanismos de ação diferentes. Poderia manter os três hipoglicemiantes orais e insulinizar o paciente nessa... Seria a quarta etapa, então, do seu tratamento. Mas desde uma outra questão, os três hipoglicemiantes também devem estar sendo usados em doses plenas, em doses otimizadas. Não adianta a gente usar a subdose de três hipoglicemiantes orais que a gente, na verdade, não está tratando adequadamente esse paciente nosso. Lá no Hospital das Clínicas, nós realizamos alguns grupos de educação com os pacientes diabéticos. São como se fossem gincanas, onde eles levam as suas experiências de insulinização, de tratamento farmacológico, de mudança de hábito de vida, de atividade física, de dieta. E essas experiências são transmitidas entre aquele grupo pequeno de 10, 12, 15 pacientes em cada grupo. E essa troca de vivências, essa troca de experiências, a gente acha que isso tem um resultado muito bom na adesão do paciente, principalmente quando ele é insulinizado. Na hora que ele vê que ele não é o único paciente insulinizado, que os outros 10, 12 pacientes do seu grupo também precisam de insulina, então ele vê que, na verdade, insulina não é o fim do mundo, não é o fim da linha, como na grande maioria das vezes ela é abordada. Então, o processo de educação tem que extrapolar o ambiente de consultório, o ambiente de atendimento médico ou de enfermagem. Esse processo tem que envolver toda aquela equipe, cada um contribuir com seus conhecimentos para que esse paciente tenha um melhor aproveitamento do conhecimento que foi transmitido. Uma outra situação que a gente pensa quando a gente está orientando o paciente, orientação verbal, pressupõe-se que o paciente, o orientando, ele tem um conhecimento mínimo para ser orientado. E algumas vezes esse paciente não tem esse conhecimento mínimo a respeito de fisiologia, de diabetes, de consequências, do não controle, do mecanismo de ação de insulina. Às vezes esse paciente não tem um mínimo de conhecimento para reter aquela informação que a gente está passando para ele. E quando a gente explica isso de uma maneira mais lúdica, ou que eles vivenciem entre eles essas trocas de experiência, esse entendimento fica um pouco mais facilitado do que apenas aquela nossa informação verbal durante uma consulta, durante um atendimento. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui, então eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada mais uma vez, doutor Adilson, pela solicitude, pela disponibilidade, pela ótima palestra. E eu gostaria de pontuar dois aspectos importantes que o doutor Adilson falou. Bom, metformina com glibencamida. Então o terceiro seria, o doutor Jackson colocou lá, uma gritazona, talvez um custo acessível. Foi essa pergunta, eu entendi esse questionamento, eu não sei se é isso. Uma gritazona seria uma boa opção, com um custo mais acessível. A gente teria uma opção de usar um inibidor de DPP4, mas o custo não é tão acessível quanto uma gritazona, mas acho que uma gritazona seria uma terceira opção acessível para esse paciente. Obrigado. 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 Obrigado.